Olá, meu irmão e minha irmã, muita paz e alegria para você e sua família, que o Senhor Jesus abençoe o seu lar nesta semana que está começando. Já estamos aí em novembro, já nos preparando também para o Natal que está chegando, mas antes tem o Advento, claro, essa preparação realmente para o Natal. E aqui em Manaus aconteceu o primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal, para discutir muitas situações realmente da Amazônia e traçar metas para uma evangelização realmente que tenha, além da parte espiritual, também essa parte social. Então foram quatro dias de encontro, de 28 a 31 de outubro, e estiveram presentes aqui em Manaus, bispos de toda a Amazônia, pelo menos 50 bispos, leigos, religiosos e religiosas que estiveram aqui para discutir um pouco essa situação. No programa de hoje, você vai ver um pouco do pensamento dessas pessoas leigos e também religiosos que vão nos falar dessa ação aqui na Amazônia. O Isto é Igreja, está no ar! Nós começamos o programa de hoje, um bate-papo com o Dom Cláudio Holmes, ele que é o presidente da Amazônia. Presidente da Comissão Episcopal para a Amazônia. Dom Cláudio, a importância desse encontro, reunindo todos os bispos da Amazônia, tanto leigos, também religiosos. É certamente muito importante, sobretudo porque nós estamos num tempo novo, tempo novo do Papa Francisco, que nos alertou mais uma vez, nos redespertou para a grande importância da Amazônia e da Igreja, da presença da Igreja aqui. E ele nos dizia, vocês não podem, a Igreja não pode perder a Amazônia, ele nos disse isso muito fortemente. E ele quer que seja uma Igreja com rosto amazônico, que tenha uma presença muito especial e forte junto aos mais necessitados, a começar pelos indígenas, pelos nossos índios, pelas nossas comunidades tradicionais, quilombolas, enfim. Isso junto ainda com também um tempo novo, digamos assim, de tantos projetos da parte do governo e também das empresas particulares, de virem aqui à Amazônia realizar grandes projetos econômicos, de desenvolvimento social, etc. E que, na verdade, acabam criando enormes problemas também, sobretudo problemas ambientais e problemas também, digamos assim, da autonomia desses povos, que deveriam ser sujeitos da sua história e não serem atropelados simplesmente por projetos sem eles mesmos serem suficientemente ouvidos e dar a sua colaboração real, não apenas formar uma real na construção desses projetos. Então há todo um tempo novo e por isso que esse encontro é tão importante, porque a Igreja aqui se uniu e se conscientizou mais uma vez da sua missão nessa realidade. E aqui mais do que nunca, né, Dom Cláudio, porque também teve não só a visão da Igreja, mas também de leigos e especialistas que conhecem essa realidade, né? Justo. Nós tivemos aqui bons especialistas que nos trouxeram uma visão qualificada, também científica, sobre toda essa realidade. Além também de todos os leigos que vieram aqui junto, também que estão engajados na pastoral, que estão engajados como agentes de pastoral na nossa missão. Então, todo esse, também esse, digamos assim, a composição desse encontro foi muito enriquecido por essa colaboração toda. Bom, aqui nós temos leigos, inclusive, que vieram do Maranhão, do Quilombolas, mostrando a realidade deles, também indígenas, né? É o povo que mais tem exatamente essa problemática também na Amazônia e, acima de tudo, vê isso e como a Igreja vai agir exatamente nessa realidade, né? Perfeitamente. Eles, com a sua presença física, a sua palavra, nos ajudaram muito a retomar o nosso compromisso sério, forte e eficaz com essas populações. Quer dizer, daqui sai uma carta, não é um documento, mas uma carta que vai nortear também um pouco o trabalho de vocês aqui nessa realidade, né, Dom? Não um pouco só, deve nortear de verdade. Deve ser, na verdade. Sim, sim. Deve nortear de verdade, sim, sim. Bom, como o senhor avalia exatamente esse encontro aqui, já nesse final? Eu penso que foi um encontro muito bom, também de um nível bom, um espírito, sobretudo, de comunhão, de fraternidade, de entusiasmo, de querer agarrar com toda a força de novo essa missão, dispostos a suar a camisa nessa missão. Isso tudo nós percebemos nesse encontro aqui, nesses bispos e leigos e padres e religiosos que aqui estiveram. Então eu tenho certeza que dará muitos frutos e que nós podemos agradecer a Deus porque o seu espírito nos guiou e nos encorajou. Obrigado. Vai, eu aproveite e mande uma mensagem para todos os amazônidas aqui no programa Instagram e estão assistindo nesse momento. Olha, tenha certeza que a igreja vai fazer um esforço muito grande, vocês tenham a certeza disso e ajudem também a igreja a nunca desanimar, nunca se desencorajar diante dos grandes problemas que às vezes também nós enfrentamos. Obrigado, Dom Cláudio, Dom Cláudio Rumes, portanto ele que é o responsável, presidente dessa comissão episcopal para a Amazônia e neste encontro aqui que traz também nossa organização, trazendo inclusive essa mensagem do Papa também muito próxima aqui, a importância da Amazônia para o mundo. Então vamos continuar aqui um pouco mais discutindo essa ação, esse primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. Nós voltamos já. Já estamos de volta, programa Isto Igreja, aqui no primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. E continuando nosso bate-papo sobre esse encontro, está aqui conosco Dom Roque Palosque, ele que é o Bispo de Roraima e também presidente do Regional Norte 1 da CNBB, que engloba aí Roraima e Amazonas. Dom Roque, seja bem-vindo conosco. Muito obrigado e também a todos os que nos acompanham para o programa Isto é Igreja. Dom Roque, este encontro realmente é um bom momento para conhecer um pouco mais da Amazônia, mas acima de tudo para apresentar propostas também, para que se possa caminhar melhor, não só na área espiritual, mas também social principalmente, né Dom Roque? Então, evidentemente que a evangelização, ela sempre leva em conta as situações concretas que nós encontramos. E é muito assim, magistral aquele texto do Conselho Vaticano II na Constituição Guarda de Espécie, Quando diz, as alegrias e as tristezas, os sonhos, as esperanças, as lágrimas e o sorriso dos homens e das mulheres de hoje, são as alegrias, as tristezas, esperanças, o sonho da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a evangelização, ela leva em consideração a pessoa que ali está. E se essa pessoa está com fome, eu preciso me preocupar com isso. E dizia Dom Hélio, era aquela coisa tão bonita, né? Quando eu dou pão para um faminto, me acho que eu sou santo. Agora, quando eu questiono por que tanta gente não tem o que comer, me chamam de comunista. Então, a evangelização, ela caminha sobre esses dois trilhos. A vida espiritual, mas também a vida concreta, né? O corpo da pessoa, né? Porque Jesus vai dizer um dia para mim, mas também para você e vocês também, telespectadores. Eu estava com fome e tu não me desse de comer. Eu estava com sede e tu não me desse de beber. Eu estava doente e tu não me visitaste. Assim vai aquele texto de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Então, por isso que a evangelização, ela caminha os dois trilhos, né? A pessoa toda e toda pessoa que precisa ser cuidada. Agora, Dom Hélio, de tudo que nós estamos vendo aqui neste encontro, digamos, na sua região, lá em Roraima, o que que, dessa realidade aqui, o que que está mais presente exatamente? E de que forma isso vai contribuir lá na sua diocese? Contribui porque nós não vivemos isolados. Concretamente, Dom Sérgio, nosso arcebispo aqui de Manaus, ele não está sozinho. Ele caminha em comunhão com toda a igreja. Eu, lá em Roraima, com o bispo de Roraima, não estou sozinho. Nós caminhamos em comunhão. Então, o primeiro ponto é a comunhão. Uma igreja que não pode ter competição de vencidos e vencedores, mas de irmãos e irmãs que caminham juntos. Segundo, o desafio de dar novos passos, sobretudo na questão das nossas comunidades poderem ter, assim, um respaldo, né? Também de nós, os bispos, os padres, sobretudo na questão da ministerialidade, né? A comunidade não pode ter dono, a comunidade precisa ter servidores e servidoras. Ou seja, a expressão do Papa, vocês têm que arriscar. Se vocês não arriscam, vocês já estão errando. Então, nós estamos vivendo novos tempos. E isso também exige da igreja novas respostas. Vamos pegar, objetivamente, o estado do Amazonas, com essa extensão territorial de 1.600.000 km². Mais de 50% da população já está em Manaus. Eu penso que não estou dizendo asneira aqui. Eu acho que é isso mesmo, né? O caso de Roraima, com 225.000 km², uma população de aproximadamente 550.000 habitantes em todo o estado, mais de 60% da população já está em Boa Vista. Então, há uma mobilidade, há uma concentração, o crescimento das ocupações, das invasões, das periferias. E tudo isso exige também que a igreja esteja presente e saiba ir ao encontro. Essa expressão do Papa, a cultura do encontro, acolher essas famílias que vão chegando de todos os cantos e recantos do nosso Brasil, da nossa pátria amada. Agora, é uma igreja que tem, não digo se reinventar, na verdade não é inventar a palavra, eu acho que a palavra é se atualizar. É isso que nós temos que ter, né? O senhor falava exatamente dos números, inclusive na sua última coletiva, você dizia que dos números de Roraima foi crescendo de uma década para outra. Hoje nós temos o quê? 300 mil habitantes em Roraima ou mais? Em Boa Vista? Em Boa Vista, mais de 300 mil. Olha aí. Então, isso tudo é desafiador. Depois, por exemplo, o número reduzido de ministros ordenados, de padres, por exemplo, o número reduzido de religiosos e religiosas, isso exige que a igreja, na sua expressão, bonita mesmo, não é isso? De se reinventar, de saber responder a esses novos desafios que o mundo de hoje nos pede. Então, a experiência também das primeiras comunidades, de todo o apostolado de Paulo, de toda a itinerância de Paulo, pode ser também uma provocação para nós, hoje, sabermos constituir comunidades, a ministerialidade e, acima de tudo, nós podermos ter aquela firmeza na nossa identidade de cristão católico. Não estamos para competir com nenhuma confissão religiosa, mas temos que, como diz Pedro na sua carta, ter razões da nossa fé. Afinal, eu sou cristão católico por quê? Por que eu sigo a Jesus Cristo nesta confissão da igreja cristã católica? E agora, mais do que nunca, também ter sacerdotes preparados para essa nova realidade, não é, Dom Roque? Quer dizer, tem a CNBB, vocês, bispos, têm buscado essa preocupação, por exemplo, de o sacerdote, na formação de sacerdote agora, atual, com um novo estudo da própria realidade, daquilo que estamos vivendo? Evidentemente, porque toda a evangelização, repito aquilo que eu disse há pouco, exige essa encarnação. A igreja armou tenda e ficou entre nós, a expressão daquele encontro de 1997 aqui de Manaus. Então, também o padre, o sacerdote, o bispo, o religioso, a religiosa, ele precisa estar profundamente sintonizado. Eu imagino assim, estou como exemplo, há três anos, chegou um missionário jesuíta, japonês, para trabalhar em Roraima, para trabalhar junto ao povo wapichano. Qual foi o primeiro passo daquele homem, com 75 anos? Estudar a língua wapichana, aprender a língua wapichana, para poder estar no meio deles, e poder melhor se comunicar com eles. Isso já diz tudo, não precisa dizer mais nada. A encarnação. Por isso também, nós, nós padres de hoje, precisamos estar profundamente encarnados, enraizados nesta realidade. Viver a realidade, a atualidade, sem deixar de viver o evangelho, né Dom Roque? Perfeitamente. Fundamental, na verdade. Fundamental é isso, né? Nós precisamos sempre proclamar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para me enunciar a mim mesmo. Eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus, né? E pela palavra de Deus, eu preciso ser conduzido, né? Antigamente, nós cantávamos em nossas comunidades, pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Por isso que o padre, o bispo, o religioso, a religiosa, todo cristão, ele precisa ser, em primeiro lugar, o homem, a mulher da palavra de Deus. Sendo homem, sendo mulher da palavra de Deus, ele também vai dar esse testemunho testemunho de um homem e de uma mulher de comunhão. De um homem e de uma mulher que tenha capacidade de construir pontes que unem, que ligam, que comunicam, que geram esperança. E tenha como uma capacidade de atravessar o rio, porque sabe que do outro lado do rio, lá está a esperança, lá está a certeza de que vale a pena nós caminhar nas estradas de Jesus. Dom Roque Paloski, ele que é o bispo de Roraima, e também presidente do Regional Norte 1 da CNBB. Dom Roque, muito obrigado por participar conosco, também pela sua contribuição na nossa região, e aqui, neste encontro, principalmente, trazendo também essa realidade, como o senhor falou, sem perder exatamente essa essência do Evangelho que tem que ser proclamado. Obrigado. Eu queria agradecer a você e também toda a sua equipe do programa e sua igreja, o bem que vocês fazem, nos ajudando a perceber os sinais de Deus presentes nessa bela e harmoniosa região amazônica. Muito obrigado. Obrigado, Dom Roque. E nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já, falando um pouco mais sobre este encontro aqui na Amazônia. Bom, já estamos de volta com você aqui do primeiro encontro da Igreja Católica na Amazônia Legal. E este encontro reúne, claro, além dos religiosos, também leigos, presidentes de movimentos, que vêm aqui até para conhecer um pouco dessa realidade e também mostrar um pouco daqueles que eles fazem e vivem e pedir, claro, clamar por ajuda também da sociedade e também da igreja. Estou aqui com o Catarino dos Santos, ele que é coordenador do Movimento Quilombola do Maranhão. Catarino, seja bem-vindo conosco. Prazer a todo meu participar pela primeira vez do encontro desse aqui nacional dos bispos, né? Então, vim aqui pela primeira vez em Manaus mostrar um pouco do trabalho do movimento, do Moquibon, que é o Movimento Quilombola do Maranhão, o qual sou articulador geral do movimento. Também sou um líder comunitário na comunidade da Ano Cruzeiro, no município de Palmeirândia. Bom, de tudo que você já viveu aqui neste encontro, nesses dias, o que que vocês, o que que esse encontro realmente trouxe pra vocês? O que que ele representa pra vocês nessa prática, nessa realidade? Representa mais uma vitória de vida, mais um conhecimento, mais uma experiência também, quanto mais dias passam a experiência que nós ganhamos, né? Então, quero dizer aos companheiros que estejam à escuta também que não desistem da luta, que a luta é uma luta árdua, principalmente a reivindicação do nosso direito, ao qual eu trabalho há 24 anos, entrei com 12 anos de idade, e até hoje nunca pensei em desistir dessa luta. Bom, lá pra vocês, o que que vocês articulam? Qual é a maior dificuldade de vocês nessa realidade lá no Maranhão? A maior dificuldade é o território livre, né? A titulação dos territórios, o qual o movimento, o objetivo do movimento é esse. Ter vida, pra ter vida tem que ter o território, poder trabalhar em paz, não ter o território. Então, hoje, eu vi uma luta, só um dos ameaçados, 116 pessoas ameaçadas no Maranhão em 2011, foi o levantamento da CPT, juntamente com o movimento quilombola. Este ano, vamos sair agora no final do mês que vem, o levantamento também dos ameaçados, também dos conflitos, e das mortes que vêm acontecendo, ocorrendo todos os dias, entre quilombola, indígena, ribeirinho e as comunidades tradicionais. Bom, o que que vocês buscam mais de imediato? Claro, além dessa questão da terra, da questão de ação de trabalho, o que mais que vocês buscam nessa realidade? E que igreja pode contribuir, inclusive? É dando força, incentivo às comunidades, e também ajudando na destruição dos artigos, que tem uma PEC, como se não bastasse só a PEC, ou então a DIN, o que está vendo agora no último dia 15 do mês de maio deste ano, surgiu mais uma CPI, para investigar a titulação dos territórios quilombola e indígena, para a investigação da FUNAI e também do INCRA, para acabar com a titulação dos territórios. Irmão, muito obrigado pela participação conosco no programa Esta Igreja, e que realmente essa ação de vocês seja uma ação que se torne prática da vida do dia a dia. É, eu tenho a agradecer só eu uma oportunidade dessa, até mesmo colocar no ar, né, para a pessoa ver a realidade dos maranhenses, a realidade dos ribeirinhos, a realidade dos quilombolas e também dos indígenas. Porque se nós não tivermos nossa liberdade, nós não temos vida em cima da terra. Ok, muito obrigado. Então nós vamos encerrar o programa de hoje com a mensagem do Padre José Eduardo, ele que é do Opus Dei, que sempre vai ter uma mensagem agora para você, sempre no final do programa, para você refletir um pouco nesta semana. Acompanhe aí. Muito bom dia a você, querido telespectador. É com alegria que eu venho, hoje mais uma vez, refletir um pouquinho com você sobre a Palavra de Deus. Neste domingo, Dia do Senhor, dia em que nós celebramos a festa de todos os santos. Nós lemos no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. Quando abriu o quinto livro, diz São João, o escritor do Apocalipse, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da Palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo, Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o Verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi então dada a cada um deles uma veste branca e foi-lhes dito que aguardassem ainda um pouco até que se completasse o número dos companheiros de serviço e irmãos que estavam com eles para serem mortos. Este texto do livro do Apocalipse, fala sobre os primeiros mártires, sobre aqueles que nos antecederam na fé, que deram a sua vida em testemunho por Jesus e que, por isso, derramando o seu sangue, receberam a glória dos céus. Depois, ao longo dos séculos, tantos se lhes associaram vivendo uma vida santa, proclamando com as suas obras a santidade de Deus, a santidade da igreja e, por isso, receberam a glória dos céus e estão nos céus. Como lemos aqui na Escritura, intercedendo por nós, orando por nós, rezando em nosso favor. Muitos se perguntam por que Deus quer que nós invoquemos os santos. Há alguns até que dizem que não é necessário invocar os santos porque, se invocamos os santos, é como se estivéssemos colocando uma distância entre nós e Deus e, assim, colocando Deus num papel secundário. Outros dizem que não precisamos recorrer aos santos, vamos direto a Deus e falamos diretamente com Deus. E é verdade, nós podemos falar com Deus, Deus quer que nós nos refiramos a Ele, que nós lhe dirijamos a nossa oração como filhos. Todavia, todo pai quer que seus filhos se ajudem mutuamente. Deus é o nosso pai e, assim como você que é pai gosta de ver os seus filhos se apoiando, se aconselhando, se ajudando, do mesmo modo, Deus quer que nós nos ajudemos uns aos outros aqui na Terra e Deus que é pai é contente por nós recebermos essa ajuda dos santos que estão nos céus intercedendo por nós e de nós também podemos, aqui da Terra, interceder uns pelos outros. o céu não é um lugar vazio no qual as pessoas permanecem desinteressadas ou egoisticamente pensando na sua própria felicidade, não. Quem chegou lá, lá está a nossa espera. Nós temos uma torcida imensa que está aguardando a nossa chegada lá e não está aguardando parada, não. Uma torcida que está rezando por nós, que está ajudando por nós e é por isso que Deus quer sim que nós o invoquemos, mas que também invoquemos o auxílio dos nossos irmãos que nos antecederam neste caminho para a Pátria Eterna. Por isso, vamos invocar sim o auxílio dos santos, vamos rezar juntamente com eles, sobretudo com Nossa Senhora que é a Rainha de todos os santos, com São José que é o primeiro depois da Santíssima Virgem, peçamos a ajuda dos santos e imitemos as suas virtudes, porque Deus nos chama à santidade. Ele quer que eu e você, querido telespectador, sejamos santos. Você pode dizer, mas eu? Como assim? Eu sou chamada à santidade? Sim, você é chamada à santidade e eu também sou chamada à santidade. Como dizia Santo Agostinho, se tantas e tantos o foram, por que não eu? Sim, nós podemos. Peçamos ao Espírito Santo que nos santifique a cada dia. Vivamos o amor, vivamos a caridade, sejamos amigos de Deus, sejamos parceiros de Deus em sua obra, sejamos pessoas que procuram em todos os seus caminhos, que se esforçam por ter uma vida de oração contínua, regrada, permanente, por viver a caridade, por se sacrificarem pelos seus irmãos, sejamos pessoas que dão testemunho de fé, que falam para os outros do amor de Deus, que procuram colocar em todos os seus ambientes o fermento de Cristo e também nós poderemos sim chegar à santidade. Eu creio que Deus quer nos receber de braços abertos na pátria eterna e então olharemos para os santos e os veremos como irmãos, como companheiros de caminhada. Eles nos esperam e nós caminhamos aqui. Enquanto ainda nas agruras da vida, nas contrariedades que enfrentamos, estamos enfrentando as oposições que normalmente temos de enfrentar, mas a palavra de Deus diz que por muitas tribulações deve passar o justo, mas de todas elas as livra o Senhor. Por isso, Deus te abençoe, que Ele te santifique cada dia e que você seja um exemplo e um testemunho para esta geração. Que Deus te abençoe, um abraço amigo, até semana que vem se Deus quiser. Amém. Amém.